o pessoal neste vídeo eu quero estar mostrando para vocês algumas mudas de limão taiti estou fazendo mostrando ajudando a galera ensinando como preparar essas mudas são mudas feito dos próprios galhos dos próprios pé de limão aonde já tem até frutas pode ver ali de mãozinho que saiu daqui tá aqui também até tem um limãozinho aqui no galho vou poder mostrar aqui ó limãozinho ali ó dois limãozinho aqui ó bem pequenininho a limãozinho já certo então esse é um galho para mim preferido esses galhos já tem de mãozinhos galho já tá dando flor são os melhores galho para mim usar certa já tem alguma flor aí que tem algum limãozinho para mim melhor porque eu vou plantar eles e dentro de poucos meses eles já vão estar dando fruta né vão estar dando algum frutinho algum limãozinho algumas florzinha quer dizer que dentro de seis meses que esteja implantado um ano no máximo já está saindo fruta então se eu fizer uma muda pegar uma muda pequenininha e plantar ela vai me dar fruto daqui uns quatro seis sete anos tá uma fruta comum agora começa a questão de enxerto e já tirei os galhos que já estão produzindo eu tô tirando as folhas aqui tá pessoal quero mostrar para vocês tô tirando as folhas é não é vantagem para mim fazer uma muda de um pequena muito pequeno então vou fazer uma muda da ponta da árvore é como se eu pegasse já ela produzindo e colocar na terra porque eu tirei galhos aqui que já tem limão eu mostrei para vocês viram né já tem limãozinho aí ó tá dois limãozinho aqui então vou fazer desses galhos que já tem fruta já tá dando flor eu tiro os galhos de preferência que tá lá na ponta da árvore aqueles que têm frutinho já e coloco dentro da garrafa pet garrafa de qualquer pet né não tem segredo aí tá agora quebramos aqui e deixei só essas pontinha aqui ó nunca deixa muitas nunca deixa muitas folhas aqui tá pessoal tá nunca deixe muitas folhas deixa só um pedacinho um dois pedacinho de folha é o suficiente agora você pega a garrafa pet e corta o fundo dela passa o facão aqui ó corta o fim e se corta o fundo da garrafa aí agora você tem várias opções você pode usar duas garrafas uma de cima para baixo de baixo para cima para fazer uma muda maior mais alta mas se você não não está interessado em fazer uma muda muito alta você pode usar uma única garrafa e encher de terra até a metade primeiro coloca muda aqui dentro depois estampa bem tampadinho porque tem ficar tampado e pessoal bem tampado não pode ficar entrando ar se ficar entrando ar a muda não vai brotar ela não vai dar não vai ter umidade para ela germinar aqui dentro certo então você precisa cortar o fundo da garrafa encher de terra colocar planta aqui dentro como eu vou fazer agora e depois você pode afirmar bem essa terra tá deixar bem firme tá eu posso fazer assim vou colocar ela pelo bico da garrafa em cima tudo bem eu vou pausar o vídeo um pouquinho porque eu perdi a tampa da da garrafa por aqui eu vou tenho que achar ela porque se eu não tampar aqui bem tampado ela não vai germinar então galera precisei pausar o vídeo primeiro caiu a câmera no chão eita deus e depois essa tampa que eu perdi agora fui lá e achei mais duas tampas voltei aqui passei o pé que ela tá embaixo uma folha dessa super escondida né uma folha foi o suficiente para se esconder de mim agora vou fazer assim deixa eu fazer um teste aqui e se eu consigo colocar essa planta que pelo bico da garrafa eu acho que sim eu consigo colocar pelo bico então é melhor colocar pelo bico da garrafa que daí não vai ficar daí não vai ficar é suja garrafa dentro dá para enxergar melhor então tá então vou encher a garrafa vou encher ela até uma altura não vai encher total porque eu não quero porque eu quero colocar a planta ali né então vamos colocar terra até aqui assim vamos pegar uma terra frouxa que tem aqui vou colocar por aqui a terra para mim não sujar o bico da garrafa lá para poder mostrar para vocês eu acho que eu tenho bastante terra solta aqui né vou colocar dentro da garrafa uma boa quantidade só não quero sujar a parte de cima da garrafa porque se eu sujar a parte de cima da garrafa aí vocês não conseguem ver nem eu consigo mostrar direito que eu quero mostrar olha aqui ó como enchendo terra solta ali dentro terra solta e de preferência úmida úmida viu pessoal se você não tem uma terra úmida igual eu tenho aqui você pode molhar ela mas não faça lama não faça barro dá uma molhada que ela fica tipo uma farofa tá quem conhece farofa aí levanta a mão né quem conhece farofa levanta a mão então tem regiões do país aí que conhece mas tem gente que não conhece não sabe o que é farofa incrível né às vezes você ouve um vídeo assiste um vídeo a pessoa fala coisas que tu fica meio perdidão né porque na sua região fala diferente então sempre digo galera meus vídeos fala do seu jeito aí que eu vou tentar entender por aqui beleza e eu vou falar do meu jeito você se virei para tentar me entender agora sim tá dando tudo certo agora nós vamos fazer isso aqui ó bater no chão quase enche a garrafa e de coloca a mão em cima leva até o chão bate assim ó vai socando a terra daqui um pouquinho olha que a terra molhada é bom por causa disso ó ela fica logo fica dura dentro da garrafa falei aqui ó olha aí tá até a metade de terra tá branquinha para cima transparente dá para enxergar tudo e aqui embaixo vira assim ó um chão duro ó tá por isso é bom ter uma olhada agora eu vou colocar planta vou fazer isso aqui ó bem aqui eu vou deixar ela aqui mas primeiro eu vou colocar a planta aqui dentro eu queria colocar um galinho mais pequeno aqui que eu tenho de outras plantas que é um galinho de pitanga né para aproveitar a terra então ver eu vou colocar o galinho pitanga só que eu não vou conseguir fincar o galinho de pitanga dentro do vidro na terra então vou deixar ele o que eu consegui colocar tá bom vou colocar vários na verdade dois ou três galinho mais o que eu consegui ficar na terra para nós ver se germina bem a pitanga aqui né não vou conseguir fincar ele direitinho lá na terra porque dentro do vidro não tem acesso vou tentar usar o pé do limão aqui ó para apertar fazer um buraquinho para a pitanga entrar lá dentro vou usar o limão que vai ser a muda oficial aqui dentro para tentar fincar essa pitanga agora eu tenho mais um galinho de pitanga que dá uma mudinha bonitinha pessoal isso aqui é interessante a galera saber porque são tantas plantas que vocês podem ter aí e tem lugar que vocês não tem como comprar eu sei galera vida não é fácil não conheço a vida dos dois lados a parte fácil e difícil então o que eu digo para vocês de repente você vive num lugar onde é difícil comprar essas coisas mudas de enxerto então de repente você vai lá no vizinho e ele tem uma árvore de enxerto grande lá às vezes vai até podar a árvore dele aí você pede o amigo já que você vai podar a sua árvore faz o seguinte eu preciso de uns galhos vou tentar fazer um negócio aí ele te dá uns galhos lá e você faz o que eu tô te falando pega os galhos que ele te deu leva para casa e segue o meu vídeo aí meu canal que te ensina tudo e faz as mudas de pitanga faz as mudas de limão tai chi faz a muda de pocã faz a muda do que você gostar aí beleza então segue o canal se você não é inscrito ainda se inscreva no canal aí ó deixa um like bem grandão aí ó deixa aquele laicão como dizer e ainda é você vai ser inscrito no canal vai ter todas as informações e vai aprender fazer isso aqui ó olha aí galera a gente ensina com prazer aqui é um prazer em fazer o vídeo de mostrar pra vocês o que a gente aprendeu e que a gente pode fazer eu tenho aqui muitas e muitas ideias para fazer mudas olha aqui ó já consegui colocar uma ou duas muda ali de pitanga dentro desse litro e vou colocar aqui já coloquei uma de limão tai chi e vou conseguir colocar mais uma o segredo aqui é ela tá dentro da terra colocar a ponta dela lá embaixo e a parte de cima dentro do vidro aqui bem tampado para fazer as raízes e a brotação certo olha aqui ó eu vou colocar lá dentro tá o que sobrar aqui para fora do vidro eu posso fazer isso aqui ó eu posso cortar eu tenho que cortar aqui ó essas pontinhas que sobrar para cima aqui não posso deixar galhos aqui fora agora aqui ó vou socar a terra vou bater e daí toda a planta que tá aqui dentro vai ficar bem plantada tá aí tem terra agora eu posso fazer mais uma coisa ainda para ajudar melhor eu já vou explicar para vocês eu posso colocar ela em volta um pouco de terra isso vai ajudar depois a gente vai fazer um outro vídeo com essa única muda aqui usando essa garrafa mas no primeiro vídeo nesse vídeo agora eu quero mostrar para vocês olha aqui ó aqui eu tenho muda com um metro de altura noventa centímetros metro de altura isso aqui tudo vai ser muda que vou mostrar daqui a 30 40 dias agora eu não vou colocar água nem nada aqui pessoal vou tampar eu vou tampar a garrafa aqui e ela sozinha vai manter minha planta aqui escondida sem pegar nenhum tipo de chuva em cima dela dentro dela nem água de outro lado ela simplesmente vai sobreviver aqui ó agora eu vou mostrar que o fundo do vidro ficou feito de terra barro tá terra úmida né agora aqui dentro também da terra dentro certo e aqui você consegue ver a planta daqui uns 20 dias ela vai estar toda abrotada vou ter que tirar a tampa vou tirar ela da terra vou tirar essa muda aqui posso abrir a garrafa ou então de um jeito do outro tirada aqui dentro corta a garrafa e tiro e planta na terra agora vai ficar aqui ó certo essa é mais uma muda é mais um vídeo que a gente mostra no canal muito obrigado aí galera se você gostou deixa seu like agora vou pegar o meu chapéu aqui ó chapéuzão aqui de usar na chácara que eu botar na cabeça vou sair por aí fazer mais vídeo beleza um abraço muito obrigado e até o próximo e eu ainda tenho essa muda para fazer um mais um vídeo muito obrigado e a gente vai seguir aí deixa seu like se inscreva no canal se não é inscrito e que Deus abençoe vocês aí que as mudas de vocês de tudo certinho qualquer coisa entre em contato no whatsapp aí eu deixo meu whatsapp na descrição dá um grito aí me conta as vantagens um abraço tchau